E quem vem aqui no final do desfile com a gente é a Elisa Chanã, após uma fila de cumprimentos, não é Elisa? É, nossa, foi muito legal, eu tô super feliz com o resultado da coleção, do desfile, enfim, tá ótimo. Ah, como tava bonitinho a história dos botões, quantos botões, hein? Muitos botões, na verdade eu tenho que agradecer muito a Eberle, meu patrocinador, porque eles foram super atenciosos e fizeram os botões que eu quis, lindos, tu viu? A gente usou até como mais decorativo também, utilitário pra fechamento e também nas vistas das roupas e nos decotes como um elemento decorativo. Quem falava pra gente antes, tá super contente, tua apoiadora, a Cristina da Cordurói, que viu os tecidos dela em quase toda a tua coleção. É, eu usei vários tecidos da Cordurói, muitas, acho que 40%, 50% da coleção foi feita com os tecidos da Cristina, inclusive com o veludo Spring Core, que é feito especialmente pro verão, que tem no inverno, e agora eles desenvolveram um lançamento pro verão e é lindo, ficou ótimo. Agora, um paralelo aí com os botões da Eberle, como tu já tinha dito na nossa primeira entrevista, os sapatos foram um destaque, que brilho! É, os sapatos não tem nem o que dizer, estão realmente lindos, deram um brilho a mais à coleção. Vamos lá, Werner Calçados, né? Werner Calçados e também a Freidenberg, que a gente não falou e que não aparece, mas são as entretelas que estão em todas as roupas, né, tá por dentro o colante, que é excelente, de qualidade muito boa. A Freidenberg é uma multinacional que tem no Brasil já há um bom tempo e acho que são as melhores entretelas que tem. Elisa, mas pra gente concluir, não é? Como você havia dito, essa coleção é uma coleção mais esportiva, mais voltada à Semana de Moda, e lá no ateliê continua a tua sob medida, a tua alta costura, e tem uma coleção paralela que vai estar lá no teu preto a portê de luxo? Tem, tem a coleção, essa coleção que desfilei agora, aqui na Semana de Moda, ela foi feita especialmente pra Semana de Moda, fiz assim, focada no evento. Então ela é diferente do que eu tenho na loja, que é uma outra proposta, mas também ela vai estar na loja exposta, claro que sim, né? Ela tá com esse casaquinho aqui, que é o teu inverno de 2004, né, Elisa? Até quando o inverno continua na loja, tu já tem ideia de quando que tu começa a trazer o teu verão, quando é que muda a coleção, na Quintino Bocaiuva, 15,76? Olha, eu vou estar com o inverno na loja até final de agosto, início de setembro. E o frio em especial no sul, ele se estende ainda, né? Se estende, a gente tem frio até final de setembro, né? Inverno passado foi assim, então eu quero estar com o inverno até final de agosto, início de setembro. Mas já vai entrando com alguma coisa da coleção. Já vai entrando com o verão, e vou trabalhar bastante agora no segundo semestre, em cima do preto a portê de luxo, e roupas mais pra noite, que tem uma procura grande, então eu quero trabalhar em cima disso. Ah, Elisa Chanã, com a sua coleção surrealista do verão de 2005, parabéns Elisa. Obrigada, obrigada.